Avenida Jamel Cecílio, no setor Pedro Ludovico, é uma região de muitos comércios e atualmente marcada por um show de imprudências no trânsito. Começa pela alta velocidade. A impressão que dá é que os carros estão disputando corrida ou fugindo de alguém de tão veloz que passam. Ó, a gente acabou de ver ali, você viu, João? Deu pra flagrar, o cara entrou e já fez isso. E o senhor já viu muita gente sair dessa rua, entrar e bater na mão? Muito, muito acidente. Esse dia um cara entrou aqui, o outro entrou aqui, acidente. O resultado são vários acidentes, sem contar os famosos gatos, que os motoristas fazem bem no início do viaduto, colocando a vida deles e de outras pessoas em perigo. Até com medo de andar na calçada, porque os carros vêm tudo descontrolado, tudo descontrolado, tudo rápido, correndo, não tem nenhuma segurança. Essa aqui é uma das poucas faixas ao longo desse trecho da Avenida Jamel Cecílio. Mesmo assim, é um risco atravessar aqui, porque os motoristas vêm em alta velocidade dos dois sentidos. mesmo dando a sinalização, o risco de atropelamento é alto e, ó, demora bastante para os carros pararem. Fora os pedestres, que se arriscam longe dessa faixa. Como esse homem, que quase foi atropelado. Esse outro ficou um bom tempo para conseguir atravessar, já que os veículos não paravam. Depois que mudou esse trem aí, eu vou falar com você, o trem bagunçou. Os comerciantes da região cobram uma solução da Secretaria de Mobilidade de Goiânia, mas até agora nada foi feito. O pessoal desce muito correndo aqui, principalmente no período da noite e madrugada. E motoristas que atravessam a via aqui, no sentido do bairro, atravessando o setor Pedro de um lado para o outro, cruzando a Jamel Cecílio. Enquanto isso, eles sofrem e tossem, para que nenhuma tragédia maior aconteça, como um carro atingir uma loja, como já quase aconteceu. Tem só o blindex, né? E aqui é toda hora. Já até morreu um rapaz esses dias aqui também, atropelado, tem uns dois meses.